4 da madrugada Eu não consigo pensar em nada Não sei a falta que você me faz Novamente a saudade imensa Novamente essa tua ausência Teima, insiste em me fazer sofrer A saudade está em tudo A saudade permanece oculta No fundo de cada pensamento meu A saudade é a razão Da dor, da sensação Da perda que pesa Em cada sentimento ateu É triste o final De uma paixão Eclipse total do coração É por isso que eu abraço essa saudade E eu abraço a solidão A saudade está nas gavetas E nas fotografias e nas letras De músicas que eu ouço sem parar A saudade é uma espécie de veneno É um vício, é um tipo de água ardente Amarga que me queima por dentro A saudade está em tudo A saudade permanece oculta No fundo de cada pensamento meu A saudade é uma espécie de veneno 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 É triste o final De uma paixão Eclipse total do coração É por isso que eu abraço essa saudade A saudade eu abraço a solidão Cadê Recife?